Música Cadê o Sub? Sumiu tudo o Sub? Salve rapaziadinha ligado no mundo do game, tranquilidade pra quem não me conhece Eu sou o Canhão e hoje nós tá aqui ó, lá dentro da van, mas nós tá na rua né Que nós vamos fazer umas pegadinhas né bárbara Pegadinhas E dá pegada os homens entendem Aqui essas pegadas voa Vocês estão preparados aí? Lógico, sempre A cara do Mob Mano, o Mob é muito Adriano, olha a cara dele, olha a carinha dele Vambora irmão Vamos fazer de tudo Curtiu ó, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sino pra notificar aí as notificações E arrasta o bloco por aí E galera é o seguinte, agora eu desafio vocês três aqui ó Esse, esse, esse Oxi, vai lá na rua Desarriba você também vai Eu também, claro que eu vou Quero ver quem tem coragem de chegar lá na frente, lá na rua e pegar a pranchetinha e entrevistar a pessoa Ei, seu fombo, ele é bom com você? Já escrevo nesse seu shape aí uma história Ai que liga Eu e Caio, Castrinho e Vicente É isso Vamos ver quem tem mais coragem na prancheta E nessa prancheta aí nós vai questionar um questionário de quem é mais trouxa aí na rua E é o mais otário da rua Papel de trouxa, literalmente vocês vão acompanhar Opa moça, foi bom? Quer fazer uma entrevista? Não? É nóis, tá? Ó a pesquisa Mano, ninguém gosta de fazer pesquisa Cara, ninguém gosta de fazer pesquisa Não é possível que a pessoa goste Tipo, mano, mano, vai pesquisar E aí moça, pesquisa? Ei moça, fazer uma pesquisa ou não? Não, fazer uma pesquisa ou não? O cara não tá muito afim de pesquisa Opa, um minuto de atenção Ô Brumão, tudo bom? Quer fazer uma entrevista? Tudo bom, beleza? Tudo bom? Uma entrevista? Você tem tempo pra fazer uma entrevista rapidinho? É só sete perguntinhas rápidas Beleza? Qual é seu nome, pai? Sou Alexandre Alexandre? Alexandre de quê? Alexandre de Lampas Bonito nome, hein? Qual é o professor? E é moço? Que lindo! Essa máscara vermelha aí, achei top Gostei, hein? Ela é boa mesmo? Protege? Você responde aqui três perguntinhas rápidas Mas vocês são o quê? A gente tá trabalhando aqui, tentando ganhar a vida A gente tem uma empresa Não, mas de que empresa? Ah, você vai responder essa pergunta, você vai saber Eu vou responder essa pergunta, você vai saber Vixe, olha Tá vendo? Tá vendo? Isso aí é diferente Falei, fala aí, a pesquisa Aí depois eu vou pesquisar Vamos lá, fechou É, não, três perguntas, três perguntas só Três perguntinhas, então Vamos diminuir, tem ideia O que nós vamos fazer só três Qual é seu nome, pai? Meu nome? É É, o nome mesmo ou pode ser o apelido? Oxi Ah, você sabe, você é o apelido Calido? Não, não é assim que eu besou Sabe o nome dele, Carlos? Ah, barrigudão Tá com excesso de gostosura Falei, cara Vai Falei, José Canto você tem? Você é novinha? 23 Ô louco 23 Só apareço, só no Ó, então Já falou que o seguro de vida, viu, irmão? Estamos fazendo seguros de vida? Eu já tenho Agora se você quiser participar da minha vida, também Meu Deus Eu sim Caraca, mano. Caraca, mano. Dá hora, mano. Dá hora, tá ligado? Tá certo, hein, irmão? Mano, quem quer, corre atrás, sim. Independente das circunstâncias. História triste, todo mundo tem. Tem que correr atrás mesmo, família. Eu tô vindo todo dia, vindo na chuva, pra dar um jeito de conseguir uma grana e... É, isso que é a vida, pô. Não, mas a hora chega, você tá ligado, né? Você trabalha no Jogger? Não, a gente trabalha na Load. Conhece? Não. Pois é. E por acaso você já confundiu o gato com o coelho? Algum dia da sua vida você já confundiu um gato com o coelho? Ah, eu lembro, mano. Já? Só quando você bebia, mano. Só quando você bebia? Só quando você bebia? Eu, sem beber, confundi, já. Não? Não. Ô, louco, mas falar pra você quando eu cheguei perto de você... Fala que é pegadinha, mano. Não, eu confundi você com o gato com o coelho, porque, mano, você é um gatinho, mas você tem uma cenoura, parça. Você é um gatinho, mas você tem... Você é um gatinho, mas você tem uma cenoura, parça. Não é possível que ele soltou essa, mano. Não, não. Meteu essa, mano. Eu confundi você com o gato com o coelho, porque, mano... Você é um gatinho, mas você tem uma cenoura, rapaz. Você é um gato, mas tem uma cenoura. Geralmente é o coelho que carrega a cenoura, né? Essa é a segurança, estando na armada. Já marguei aqui. Meu Deus, cara. Mano, o cara meteu essa também, velho. Não é possível não, velho. Solta o nível, mano. Sim. Quando eu tinha um tanquinho, né, tropa? O idómen definido, né? Fala, nossa, que tanquinho. Falei, quer ver torneio? Por acaso você já caiu em algum tipo de golpe? Eu fui enganado. Cara, que tirado da gude da hora, mano. Alguém fez um golpe do Picles, da morena? Não, eu me lembro não. Não? Ele caiu no caquetinho. Eu nunca caiu num golpe? Então você ganhou? Eu já caiu num golpe, caiu naquela desgraça. Do Picles? Não, ele comprou o celular. Eu comprei um celular de 5 mil com nota fiscal e tudo. Nossa. E deu um tijolo? Não, eu paguei 1.200. Eu tava ganhando quando eu fui ver. Não era o original, cara. Nossa, pirata. Com certeza, né, mano? Você paga, pô. Aí é complicado. Eu acho que ele é um dos líderes da pesquisa aqui. Eu também acho. Não, já caiu num perfume que os caras fazem aqui. Perfume? Não, é um golpe, né, mano? É que os caras de que eles oferecem um perfume pra você falar que é de graça e acaba tirando o cinto da idade. Você é louco pra cair nesse golpe aí? Não, pior que eu consegui vender por 3 mil, né, mano? Ele é o golpe do golpe, né, velho? Essa pesquisa aqui não tá se dando bem, então. E no golpe da morena? Tá cremoso? Não conheço o parado desse. É, p***, é da lora. É o golpe mesmo? É, p***. Tem que ter. Já caiu no golpe. Você já trocou? Quem nunca, né? Esquerda com direita. Não, a última não. Vamos fazer mais duas. Trocou esquerda com direita na hora de virar uma rua. Confundiu aí, cafundiu sem querer? Não. Eu já confundi uma vez, mas foi no banheiro. Não, nunca. Não, eu nunca mais. Mas no banheiro, tu nunca trocou? No banheiro. Sem querer. É, dito. Quando eu era criança, meu pai ensinou bem essa parada. Fala com direita, eu acho que você toca um. O meu não, o meu não. Exatamente. Entendeu? Não, não precisa ser só na virada da rua. Você pode ser as mãos, os testes, entendeu? A gente gosta de ensinar a realidade um pouco. Não, nunca que eu me lembro, não. A gente tem uma empresa, eu e ele. A gente vai vender pra essa minha. Se tu quiser também deixar tua bicicleta com a gente, a gente cuidou tua bicicleta, entendeu? Pô, legal, como que é o Santos separado? É, só você deixar a bicicleta com nós aí e voltar que nós vai estar aqui também. Aí, aí eu vou cair num golpe. Entendeu? E você consegue ir pular de um pé só? Não. Também não, porque eu tô com o joelho machucado. O cara fala que ela tem... Não, tem que provar, né? Mostra. Ah, é, né? Mas quer ver se é... Eu seguro a bike, eu seguro a bike. Mas segura a bike. Tô com o dedo todo quebrado também. Mano, os caras são muito dezenas, velho. Eu tô pulando de um pé só porque eu tô jogando tudo peso nessa aqui. E eu fui dar uma bica no meu pai aí. Eu seguro pra ti, irmão. Não, vamos dormir. É, não, não. Deu pra ver, deu pra ver. Deu pra ver, deu pra ver. Para consegue mesmo. Ô, muito obrigado aí pela sua atenção. Eu quero saber se é empresa do quê. É empresa? Investimentos. Você tem um resultado aí já? Investimentos. Sim, irmão. Você, até agora, você foi o mais trouxa que passou até aqui. Caramba. Nossa, mano. É que... Parabéns, meu. Do nosso papel de trouxa de entrevista. Feliz pra caramba, cara. O louco, ele não tem um resultado aí. Já temos aqui, vou dar um papel pra ele. Você, parabéns, você é um dos mais trouxas que a gente achou aqui hoje. Pode chegar. Esse daqui é o quê? É, de papel de trouxa, irmão. É, de papel de trouxa. Esse é um cara mesmo. Ele tá fazendo isso pra quem? Pra brigadinha, moça. Pra boxe ficou vermelho, mano. Cara, mano. Nós somos da Otc Smart. Ô, é pegadinha ali, ó. Câmera ali. Cara, aí. Olha lá, ó. É, mano. Muito obrigado aí pela atenção aí. Obrigado pela moração. Desculpa aí qualquer coisa. É, nossa. É YouTube, no YouTube. Vou curar lá, Loud. Canal da Loud. Loud? É. É Smart o Oculus, né? Não tem Netflix. Faz a nova gola. Tem Netflix? óculos grátis, armação grátis, exames de vista grátis, e se for lá com dois troços é de resquimência de vida. Não, mãe, como é que você recebe um dinheiro? Você é tudo de grátis, mano? É. E você recebe um dinheiro? Claro, você vai trabalhar de grátis pra você fazer nada? É, né? Obrigado, Alexandre, notas. Ó, Alexandre do Moranguete aqui, encostaram no calçadão de Osasco, compram o Moranguete como. Aí sim, mano. É isso. É, rapaziada, ó, como esses dois aqui, ó, de trás, né? Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Eles vão ser o primeiro aí a fazer o desafio da máscara. Você vai ver a pessoa, assim, por exemplo, ela tá com uma máscara bordada de flores. Nossa, que lindo. Essa máscara aí, mano, esse bordão aí de flores, eu já vi com você. Pra deixar a pessoa assustada, só olhar se ela tivesse máscara. Tô estrangida. Nossa, você é lindo, hein? Só faltou a máscara. Nossa, mano. Caraca, mano. Então é isso, rapaziada. A poupa é a segunda trollagem do dia. É, não é isso. Mano, Castrinho é muito engraçado, velho. Eu acho que Castrinho memes que ele posta, ele é muito engraçado, velho. Castrinho é a cara do meme, tá ligado, velho? Muito engraçado, velho. Olha a Castrinho, ai, cara. Ô, a máscara. A máscara tá suja. Ai, tá com vergonha. Ele cagou. Cagou, cagou. Cagou, cagou. Cagou, tá de novo andando. Ô. A máscara é da hora, hein, mano. Mas a cara... Nossa, lindona, hein? Essa máscara. Da hora, meu grau. E vai olhando pro lado, Castrinho, velho. Você é o melhor ator do Brasil, velho. Estragou e a gente tava fantasiado com o Halloween? Cara, que lindo, cara. Meteu essa, Castrinho. Ele vai embora, ele vai embora. Ele vai embora, bota de vontade. É só uma pegadinha, cara. É o programa do John Kleber. Ah, e por que o Mobi está vestido aqui de garçom? Segurança. Segurança. Ela caiu rápido. Eu vi mesmo que você vai acabar a guerra aqui nessa parafala aí. Agora sabe o que nós vamos fazer, Mobi? A gente vai fingir que as pessoas desconhecidas é famosa. Ô, louco. Vamos chegar. Manda um vídeo aqui pra minha mãe. Isso é você mesmo. Não sei o quê, não sei o quê. Eu vou chegar, irmão. E já o Mufri, Fai? Rapaz, tem que trabalhar. Ô, louco. Ah, por que ele tá imitando MD-Chef, mano? É possível. Não por que ele fazer dinheiro pra lutar com a tropa. Não por que ele fazer dinheiro pra lutar com a tropa. Não por que ele bater boca pra ver quem é aqui. Não por que ele não é, tipo uma poeta. A verdade é essa. Por que ele tá imitando MD-Chef, velho? Não tem licença, rapaz, tem que trabalhar. Ô, louco. Eu sou um mofão do cara, tio. Quando é que eu vou ter a oportunidade de ver o mano? Tô trabalhando, irmão. Ele é o céu, cara, rapaziada. Acompanha aí a próxima brigadinha. Vambora, vambora. E é nóis. Venha. Ô, louco. E aí, pai? Não é tu que joga Free Fire, não, mano? Só aqueles vídeos pra internet? É tu mesmo. Nem que... Não é ele. Caraca, vai ver o cara faz mesmo, né? Ô, louco, tira uma foto tu não, é, Barça. Por favor, mano. É você mesmo? Ô, louco. Ah, acabou de cortar o cabelo, mano. Oxe, 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 pai. Não sei que foi aqueles vídeos dançando pra internet, pá. Você não faz aquelas dancinhas, vai se tratar... É... Não, é, Barça. Não é ele. Não é? Você tá metendo o louco em nós, tio. É você mesmo, Barça. Ô, manda um sapo de panela. Caralho. Caralho. Você não é aquele cantor de funk lá? Ah, não. Das batalhas de rima? GA? É mesmo? Você é... É mesmo? Ele é mesmo? Nossa, uma filha pra nós. Caralho. Ah, caralho. Que isso, mano? Que isso, mano? Que isso, mano? Que isso, mano? Chegou meu, chegou meu. É eu mesmo, cara. Cê é louco, tchot? Tchot? Cê é louco? Não sei que participa daquele filme do Velozes e Furiosos, não? Ah, o Dominique posteiro. Que divide o carro do Dominique depois que ele cai. Você sabe falar inglês mesmo? Ou você dublou? Que louco! Fala aí, fala aí. Você tá de segurança? Você tá de segurança? Desde quando eu não tenho avisado o corte de arma. Bora, 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 bora. Dá um salve pra mim. Não, não, não. Dá um salve pra mim. Não, não, não. E aí, bai? E aí, bora, bora, bora. Você não vai deixar nós tirar foto com o cara? Eu quero que você trabalhava. E aí, bora, bora. Você tá indo pra lá ou pra lá? Tira foto, tira foto, tira foto. E aí, você é louco, cara. É do ré, mano. Não, é do ré. Você é louco, você é louco. Você é louco, cara. Não, não, não. Cadê? E aí, bora. Olha só pra bagulha naquela, mano. Não, não, não. Você é louco. Cadê? E aí, bora. 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 Chama o Gary, cê. Não, salve. Não, salve. Não, salve. Não, salve. Grava um salve. Manda um salve pra Cristina. Salvezinho pra Cristina. Vim com ele. Salve. Obrigado. Grava um salve pra mim. Deixa eu dar um salve. Manda salve pra Solange. Deixa eu dar um salvezinho. Tu quer um tic-toc lá, mano? Deixa eu dar um salvezinho. Vai lá. Vai lá. Vai. Não, você sabe. Vai. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu só tô, assim, confuso. O que aconteceu? Vai. Manda um salve. Manda um salve. Não, não. Por favor. Tô trabalhando. Manda um salve pra Regis Lane. Tão um junto, ó. Tão muito, mano. Tão muito. Ô, 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 ô. Seu segurança é um cara muito vacilão, pai. Pedala, Robinho. Tô ficou louco, só segurando você... Mão, me c****. Ô, 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 ô. Quando que Noi vai ter assidinho de entrar o cara de novo aqui, mano? Pense em nó, tio. Noi que é fã. É louco, alô... Hehehe. Noi que é fã. Pense em noi, tio, você é louco, mano. Morro fã, mano. Qual o menino aqui no calçadão, mano. Tá maluco. É ele mesmo, mano. É nóis, velho, satisfação. Humilde o seu, hein, mano. Obrigado, mano. Valeu. É nóis, mano. Você não sabia que você era famoso? Não. Então agora você é, parceiro, tamo junto. Pegadinha lá do canal da Lounge ali, olha a câmera ali, parceiro. Vê que eu tava procurando a câmera. Só um salvinho, só um salvinho. Caraca, tem até a polícia lá, véi. Calma com o nome da minha mãe. Um monte de... Caraca, o policial olhando lá, ó. Desumilde, cara. Desumilde, desumilde. Desumilde. Vou cancelar na net. Desculpa aí, qualquer coisa. Quanto ano você tem, mano? Dezenoto. Ufa! Obrigado ontem. Obrigado. É... Dia de Lounge lá do caralho. Nós acompanhando o bagulho aí. Nós assistimos. É pegadinha, ó. Tamo junto, mano. Nós desculpa aí com a pegadinha. O canal da Lounge ali, mano. O nome não ri. Ele não ri. Ele me deu empurrar, mano. Não me empurrar. Aí já terminamos aqui os bagulho. O bagulho fica insano. De verdade agora. Não, mas tem uma pessoa que tem um jeito que não veio hoje, pai. O Gilson Santos pegadinha. Meteu no... Ah, verdade, mano. Verdade, mano. Aí, bateu eu aqui, ó. Pô. Gilson pegadinhas, verdade. Não falta o Gilson. Aí, deu uma bica no meu pai aí. O bagulho que ele deu. Mentira. Aí, o guarda-roupa em cima aí. Mas, mesmo assim, nós veio com as lesão mesmo. E é isso. Mas, se os cara quiser o Gilson Santos no próximo... Deixa aí. Deixa aquele like, né? Comenta nos comentários. Se inscreve no canal. Ativa o sino aí pra notificar as notificações. É nóis, galera. E é nóis. Falou!